E daqui continuaremos, então, a partir dessa desgraça aqui, velho. Gostou? Gostou, hein? Fisque, né, velho? Pra onde que era mesmo, gente? Pra ir? Acho que aqui eu meio que... não sei, volto? Acho que é pra lá. E aí, Shiryuco? Acho que era pra cá, né, que a gente chega meio que num local novo, né, parece. Ai, não. Bichinho lazarenho que me pegou aqui, gente. Esse jogo aqui, ele é cheio de armadilhazinha, né, velho? Vou testar o negócio. Nossa, que lixo. Isso aqui não é da explosão, não é? É o Lords of Fallen. É meio na pegada, meio na pegada. Tá onde você saiu, velho? Nossa, muito horror isso aqui. Eu sei que eu tô com pouco bagulho de radiante lá, mas... Nossa senhora. Coisa horrorosa. Ai, ai, que bicho chato. Shiryu, amigo. Obrigado pelos... Pelos visitos. Esse é amigo mesmo, velho. Ai, ai. Boa noite. Nossa, pior que eu pensei que era a outra conta do Shiryu. Não, Shiryu. Ai, ai. Mas foi o jeito não, né? Uma coincidência mesmo. Seu é, o Shiryu amigo tacou outra conta agora? Ah, esse aqui tá com... Com encosto, velho. Ih. Ah, tá. O que foi o Shiryu? Tô com uma fé. Fê em você. Tá, belezinha, vambora Não, pera Eu tenho várias contas, achei que tinha dado o zumbi Ah não, pera Mas o Shiro o amigo é você então É né, é isso Caralho Fica de boa aí Caralho, esse lugar tá bem triste né Caralho, mano Agora tô, agora eu não sei se tô sendo trollado E agora gente Ai, não tava batendo no desgraça aqui Uou Acho que eu me fudi, cara Caralho Saiu da um brawl logo, véi Na moral Vai ficar vermelho Olha o tamanho da espada ali, véi Vai se encher desses... Olha lá, olha lá Vai ficar vermelho essa merda Meu Deus Meu Deus Pra sentar, véi Pra sentar, véi Um breve Então o jeito Acho que eu tomei no Furebox, né Caralho, pra onde diabos eu tô indo Meu Deus Nada de vestígio Sério Ah, sério Ah, véi Opa Caralho, não tem pra onde correr Esses bicho Esses bichos não param de seguir a gente Caralho, não tem pra onde correr Se não quiser passar Mas não consigo bater também Justo Tava uma bonfairzinha Mas isso aqui parece que... Eita Esse conseguiu bater Alessi Alessi Nossa Olhei, hein Alessi 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 Tchau. 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 Nossa, olha o porco quebrando ali, velho. Caralho, olha que lugar da hora. Aí sim. Dá uma giradinha aqui, ó. Pra aí. Ih, rapaz. Acho que bugou ali, hein. Eu sempre calculo mal isso aqui, né, velho? Vai ter ninguém atirando com umas flechas gigantes de algum lugar aqui, não, né? Meu Deus. Foi aquele lugar que eu passei antes, não, né? Cheio de plataforminha. Pera, eu não ir lá de novo, não, velho. Puxa. Do nada eu caio num boss. É, dessa vez o jogo me pegou, velho. Eu já enfrentei esse mano aí, velho. Grande Percival. Grande Percival. Nossa, não é o lance safado, né? É o Blasferos aí, velho. Ai, ai. É. Pior que tá com os bagulho azul ali. Ah, não, mas acho que esse aí é pra dar, tipo, espinhada lá, né? Não tá longe, né? Dá pra vir correndo. Quer dizer, não, tá longe. Caraca, eu precisava de um outro... Cara, eu vou ver um negócio aqui. Que, tipo... Nossa, não é que esse aqui tem mais defesa? Parece que eu não esperava, não. Mas, tipo assim, esse aqui é... Tem mais... As tolerâncias, né? São maiores. Ai, tem o castigo ali, ó. Castigo... Será que é bagulho da... Que vem do Radiante, será? Ah, esse aqui já é melhorzinho. Um cubo. Só é mais pesado. É, acho que no geral, acho que eu perco mais defesa, assim. Menos no... Força aqui, parece. Posso deixar de castigo? Acho que depois que mata, acho que vai deixar, né? Hum... Nossa, pior que tem uma galera lá, né? Eles tão se matando e tal, mas... Nossa, tá longe, né? Na verdade. Será que tem como fazer aquele provisório lá? Mas acho que só tem um. Nossa, olha lá, ó. É um rolezinho pra gente chegar lá, assim... Tira se lascar muito, né? 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 Vamos matar o cara da besta, né? Ó o farm, ó o farm, ó o farm, ó o farm. Tô zoando, nem dá a alma direito isso aqui. Nossa, demora muito pra recuperar, velho. Meu Deus. Mas nem tenho muita coisa, né? Então acho que nem precisa recuperar. Cara, quando ele faz essa luz aí, eu não consigo ver o que tá acontecendo, velho. Tá legal, né? Caralho! Tá se curando, velho. Tá pegando, velho. Tem que ser safado. Pisp... Pispilando. Porra, mano. Esse curando aí é safadeu demais. Esse curando aí é safadeu demais. Ahem. Ahem. Olha lá. Ahem. 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 Pô, não sei se eu tenho essa granada pra salvar amanhã lá. É pra salvar? Ah, mas eu tipo, eu já meio que... Vou dar um parda no radiante, aí qualquer coisa eu uso lá pra curar. Ahem. Cara, ele se cura, né? Será que não tem nada que eu possa jogar nele pra ele não se curar, velho? Parece que eu tô com um bagulho de veneno aqui, né? Eita! Lança em cantos radiantes com um catalisador não radiante. Olha aí. Deixa eu ver se eu tenho a granada aí. Não sei se dá pra ver aqui os bagulho que a gente joga. Acho que não, né? Tinha visto alguma coisa de granada em algum lugar. Ué. Era aqui no acesso rápido, tá ligado? Ou não. Ah, esse aqui acho que é maior. Parece. Luz intensa. Acho que tem que botar essa mãozinha e botar aqui, né? Aqui, ó. Ah, não. É granada esquecida. Ah, não. Tem aqui, ó. Tem. Tem sim, tem sim. Cadê? Como que faz pra ler a descrição? Aê, boa. Pra ler a descrição do bagulho. O que é que tá aqui, né? O que é que tá aqui, né? No inventário, né? Aqui, ó. Ah, libera a nuvem de veneno no impacto. Ué. Ah, não. Ah, não. Isso aqui. O recipiente cheio de água. Benta coletado do impírio. Cura aliados de doença. Inflige dano. Nananã. É. Então isso aqui será que funciona? Posso ir lá testar porque eu acho que eu não vou usar mesmo isso aqui. Tá. Vou lá testar, hein. Vou lá testar. Sim, notei que ele tem um óleo tantoânio. Um, um, um... Um... Um! Que oily... Um... Um pequeno de passão. Umho deовой poder... Um mundo que... Um ha proxy... Tchau, tchau. 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 E o que mais que ela deu lá? Deu um treco esquisito. Atualizador, já pertenceu o feiticeiro Wilmer. Aqui ó, aumenta a defesa física. O velho pingente foi usado por várias pessoas desde sua criação e foi chamado por vários nomes, mas não perdeu sua potência, apesar de parecer ter sido reduzido de seu tamanho original por causa do desgaste. Tchau, tchau. Será que eu vou naquele bicho lá? Um pouco da quesito, tá ligado? Vamos voltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Bate, porra. Ai, bosta. Tá recuperando muita vida. Volta logo, mano. Ah, não. Já tava fudido, né? E aí? Ah, dá pra matar, né? Dá pra matar. Mas foda é o caminho até aqui, cara. É gastar o item ali. Eu tenho dois. Eu não sei, mano. Será que vai fazer falta, velho? Pelo menos a gente vai poder explorar. É que eu... Eu fui pro lado esquerdo também e não achei nada pra... Nenhum vestígio, tá ligado? Pra sentar e ficar ali de... Confir, tá ligado? Acho que vou botar ali no meio do caminho, velho. Na moral. Espero que não faça falta. Esse braço tá cheio de bichos aqui, mano. Nossa senhora. Acho que foi aqui que eu vi, ó. Até a próxima. Ah... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É, tá bom Bati o carro de novo Ih, rapaz Bom, pelo menos você tá aqui no chat dando risada Então, não foi nada grave, né Menos mal É... Um anel manchado com sangue Seu antigo usuário Lança encantos radiantes com catalisador Não, pera Foi isso aqui, né Aumenta a tolerância, castigo É, acho que é coisa de adiante mesmo O retrovisor Eita, porra É foda, hein Porra, achei que ia ganhar a roupinha dele, velho Mas tá aí, ó Hã, hã, hã Hã, hã Sede de sangue Será que é uma arma isso aí? Dá pra saber, né, velho Ó, isso aí que eu precisava pra dar upgrade na arma, né Parecia uma arma, velho Mas acho que não sei se era Não, era assim Vai precisar pra build de... Agilidade e inferno Ah, cara Olha Essa arminha é da hora, velho Nossa, mas o moveset da parece meio bosta Eu vou ficar preso na mesma arma pra sempre, gente A besta tá voando ali Eita Tem um elevador aqui, velho Ah, né Ela falou que ia pra uma ponte lá amanhã Que a gente salvou, velho Ah, nem cuidando Não Porra Ainda é isso, velho Caralho, jogo Come daqui, velho Toma Ai, ai, ai Cara, isso aqui Não, a gente já passou não, né Só pra saber Não Eu acho Deixa eu ver Ah Ah, tá Lembrei dessa parte aqui Não, pera Não Cheguei na parte das gaiolinhas lá Ah, não é não Ah, que lugar é esse? Acho que eu não passei aqui não Ah, não Passei sim Passei sim Lembrei agora Aqui tem um vestígio, né Nossa Caralho Rolêzão, velho Rolêzão Olha onde a gente foi parar, velho Caraca, mano Vamos lá, né Dezoito de radiança Pelo menos, gente Bora Ah, dá pra dar o pigreiro na espada A cara, velho Meu Deus Ah que a gente tá falando ponte mas não acho que não era aquela ponte que a mulher tava falando que ia me esperar né ah droga achei que era só meu deus tá vindo a galera toda caraca velho canil todo vindo atrás de mim lá não acerta carai cachorrado a moral me deixa em paz velho nossa ainda tá vindo cara lá velho deus a 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 Vamos lá né, essa parte aqui, sapequinha também, isso aqui é o peixe invulnerável, porra mano, isso é errado, um dia eu te pego, um dia eu te pego, nossa eu tive a moral de errar, ai ai, oh Luiz, obrigado por estar seguindo Luiz, tamo junto, não era o mesmo né, porra de novo, hoje eu tenho que reparar se tem alguma coisa que da letra que isso ai vai vim, porque geralmente tem né, alguma coisa para dizer, oh, isso aqui é armadilha, ai ai, deve ter Robson, eu vou tentar reparar, mas deve ter sim, tudo mais Ω� coloured pela Robson, eu acho que vai ter Mah Subscribe para mascarapáRを lavar até vier, vamos ver aqui. Vamos aí, fazीx, vamos lá, vamos lá. Live de rotex, Fan! O Sacred fé, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vá bem, podemos ler aqui e vou demografia, vamos lá,existe já. sei lá esses corpos com sangue aqui ok Verdade né, montar a lanterna não aparece não, nossa pior que não tem nenhum vestígio né, porque ele pode aparecer, devia aparecer, devia aparecer, pera aí que eu não quero ir para o umbral agora não, e rapaz ó, aqui ó também os corpos assim fudido, vamos ver, não, espada de Fitzroy, não dá para deixar a ordem de mais recente não velho, e olha só que legal gente, frasa, zero novidade, uma espada pesa, precisa de agilidade aqui, top. Sabia, é muito difícil passar isso na moral mesmo né velho, nossa que olho bizarro me olhando ali, já que já estou aqui mesmo né, O que que eu peguei? Nossa acho que não devia ter usado isso que eu torno cinza ainda, acho que não precisa dar ônibus, eu acho, se eu não descobrir eu pergunto pra você depois, beleza? Vamos ver se esse treco empurra, acho que não né, dá uma empurra sim, ai que delícia, não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Bosta. Hum, uma ponte aqui, ó. Vai ter boss na ponte? Não é que teve mesmo? Ai, caralho. Pior que eu cheguei aqui no umbral, né? Ô boca, né, cara? É que no Other Wing tinha muito... Era tipo boss, né? Era quase boss. Aquele cavaleiro lá... Chato pra caralho. Acho que Nyo também, né? Acho que tem que botar alguma coisa contra fogo, né? Cara, não tirei nada dele. Ah! 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 Eu sei o que eu faço com isso aí, velho. Explode nele? É, deu um daninho, bosta, nele. Nossa, dá pra atirar várias vezes. Nossa, achei que era lento. É que é interessante, na verdade. Acabou a estamina. Se não tivesse no umbral, né, velho. Aí ia poder ter mais uma chance, né. Vocês estão mandando pipoca aí, velho. Já que tomei um monte de dano. Pô, meu Deus do céu, velho. Cara, tá muito longe, gente. Mas tá muito longe. Minha nossa. O que era aqui que dava defesa contra fogo? Ué. Queimadura as armas, mas isso aqui é fogo. Qual é a diferença? Isso aqui, né. Aumenta a defesa contra fogo. Desculpa. Cara, tô muito longe. Tudo nesse jogo é longe, cara? Eu acho que quando é longe assim, não tem um vestígio mesmo. Eu acho que aí é boss opcional. A não ser que eu não tenha visto o vestígio, tá ligado? Que aí eu acho que você tem que se virar, se você quiser colocar um daqueles vestígio provisório lá, tá ligado? Aí é isso. Eu acho. É o que eu acho, tá ligado? É tipo assim, ó, mano. Você quer matar o bagulho opcional? Vai se lascar, ó. O que caiu em mim, meu Deus? Nossa, mano. Preciso de algum lugar lá pra... Poder coisar, velho. Escuridão da porra. Talvez aquela escadinha ali, né? Pode ser o lugar que eu precise, mas... Não sei se no meio do caminho tem um lugarzinho pra gente dar uma sentada gostosa. Ah, esse aí tá com força ainda, velho. Cara, já vou com queimadura pro bicho do fogo, pô. É foda. Ai, não. Ah, foda-se. Três cura e um sonho, vambora. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, tá vazando ali a linha dele, velho. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Tá ressoando ali, parece um negócio do totem dele com um negócio ali, velho. E aí eu dou menos dano o que que é eu destruí da outra vez mas achei que sei lá o que que era parece que deu dano nele né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esqueci de usar a pomadinha sem lembrar E aí Nada que uma pomadinha resolvem agora lembrei do negocinho ali que a minha Acho que morreu morreu né Pecador não é heresia nada então acho que é tipo o boss opcional mesmo mas muito fácil Muito fácil esse mano aí Deixa eu ver aí O que que eu ganhei? Foi isso aqui que precisa de 20 de inferno Caralho mano Não tem nada legal mesmo né Pra quem tá na força velho Poxa Eu tô ficando meio triste velho Cara o inferno ou radiante Caralho velho Que que foi outro negócio que eu ganhei velho Ah tem essa besta aqui que provavelmente Não esse aqui dá pra usar Eu não queria que pareça A armadura do aniquilador Hum Aí sim hein Eita Pedaço de Tirado de Samuel Antigo cruzado das trevas Executado Descer... Descerção Nossa senhora Do dever O irmão do paladino Isaac O dia que o maior orgulho da vida de Isaac foi Quando ele foi levado ao rank de paladino E jurou solenemente a Oreos Que ele realizaria qualquer trabalho divino Que ele fosse exigido com pureza Obediência e determinação Caralho hoje eu tô lendo torto hein Acho que esse ai eu já tinha né Acho que esse ai eu já tinha né Eu não sei se esse era opcional Porque não tinha que passar aqui não Hum Cuidao Esse bicho ai é... Não é o vermelho mas... Eu acho que se ele não é umito O que é isso Não é o mesmo Uhuuuuuuuuu É... Ajuda, Jô... Por favor Ahhhh Um é... Um é o mesmo Então aí Um é um... Um é o mesmo Um é o mesmo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. De novo De novo Começa só a ficar bobo, né, velho Um atrás do outro Sério Ah, que bicho se lascou Ficou preso lá no Inferno lá, né, velho Ah, aqui já é o boss, né, velho Tomei na bosta, ó Life lá, tá ligado Vou dar uma passada aqui rapidão Ah, you again Porra, tá, não precisava não, mano Assim, cara Caraca, cadê a espada Ah, quer vender, porra Viajando O negócio é de uma ali esquisita que eu não tenho nenhuma Tá Não fica não, Kowalski Você tá jogando no PC? Porra, eu descansei de novo, né Não, não é, não é, né Não é, né Não é, né Realmente né, o bicho não tá mais aqui, mas não precisa ter fato não, eu já vim aqui mesmo, de qualquer jeito. É, não é pra cá o caminho? Então tem um caminho ali. Pô, mas é, provavelmente vai ter uma chance pra lutar contra ele outra vez né. Tá dando ataque lá de cima velho. Nossa, eu não sei nem o que eu tô fazendo mais velho. Só uma zona aqui, tá ligado? Só tô botando pra bater. Pra lançar a espada aí na... Tá esperando de acertar algum bicho, tá ligado? Nossa, ainda tem mais velho. Outra ponte, tô com medo, ó. Jogo maldito, tem hora que muda de Souls-like e vira Munso. É, quando você tá no... Num brown lá então, nossa senhora né. Senhora que porra. Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, rapaz. Delece já... Grande Serrache. Perdi a cura né velho. Valeu, Delece. Delece tava jogando esse jogo? Vamos aí. Vamos aí. O olho da um brown. Vai ter que dar uma olhada lá. Uhum, uhum, uhum. Não? Eu não? Ih! Curtiu não? Jogar de... De Kletcher até essa classe aqui. Parece ser a classe... Feita pro jogo aqui ó. Coisa de capeta, igreja e tudo mais. Granada de óleo de cobra. Aí sim. Ué. Onde que vai esse lugar aí? Levou a surra da menina de asos lá e arregou? Aí é. É verdade, Delece não gosta de Souls-like, velho. Sempre esqueci isso. Pior que esse aqui... Se a pessoa já não curte muito, velho. Aí que não vai... Esse aqui não rolou não, velho. Esse aqui eu acho que pra quem não gosta muito é o... Um dos piorzinhos pra começar. Olha o marcão aí, velho. Obrigado por resumir. Tome junto, mano. Aí dropou por causa da sopa que achou o jogo ruim. Hum. Ai, ai. Ai, ai. Não. O jogo não quer que eu faça isso. Quer? Ok. Ah, jogo... Já quer me botar no umbral já. É um monte de não sei o que. Aí um setzinho aí doido. Dá pra ver a lorezinha dele aqui, não? Vamos lá. Um soldado de habilidade, determinação e lealdade excepcionais. Fitzroy subiu pelos ranks do exército de sua terra natal. Por fim, conquistando a posição mais alta de cavaleiro, o comandante. Um dever que significa pra ele mais que qualquer outra coisa por um tempo. Não dá pra equipar daqui, né? Triste. Caralho, fogarel, velho. Aí o jogo quer que eu vou pro umbral pra ver aqui o negócio. Caralho, é mau. Fica mau gordão. Ai, ai. Bora coidinha pra ficar de boa. Como assim, velho? Nessa hora. Duvido. Ih, é aquele cavaleiro do Blasemus aqui? Caralho, olha essa galera toda lutando esses parados. Tem uma passinha aqui? Vixi, uma área. Eu duvido, mano. Mas eu topo. Se tiver. Nossa, aonde tem um item? Ah, porra. Machado dos Esfolado, boa! É o Zaza aí, né? Todo doido. Vários nada aqui. Ah, esse aqui eu passei uma outra hora lá, né? Eu acho, Zaza aqui tá querendo, com quem é que gosta, tá querendo arregar, imagina eu sem um pouco dos dois, gráfico de PS3, não é só eu que tô achando o gráfico de jogo aqui, terrível. Zaza não tem nada a ver, você que tá voltando com a tua palavra aí, dizendo que passava. Ué, mas eu falei que o Zaza não ia tá, que o Zaza tá aí, chamou, já joguei bastante Lords. Eu parei de voando, tô voltando com a palavra nenhuma. Oxi. Tô com o CPH. Tô zoado isso aí, cara, nada a ver. Você toma um pensamento meio maluco, cara. Naquela hora lá, realmente, eu falei, eu passo. Agora, circunstâncias mudaram, ué. Cinco horinhas de jogo aí, de boa, o Zaza tá aí, ué. Mudou? Puxa. 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 Cara doido. Já tá no brown, né. Ou não, ah não, voltei, né. É, eu acho que eu fui pra algum outro lugar aqui. Por que eu vim parar aqui, meu? Não, o PH às vezes é muito emocionado Com esse bagulho de corridinha, velho Calma, PH Eu quero saber... Aqui, velho Ah, calma Entendi Mano, como que eu não morri, velho Cara, sabe uma coisa que eu não vejo faz tempo nesse jogo aqui? É o vestido, meu Faz tempo Ih, pai, que porra é aquela? Caralho, velho Mano, não tem vestígio aqui Não tem, tá ligado? Tá, o PH xingou o fãs, mas não disse sim ou não Aí, aí, vai ter ou não? O Zazamfoco chegou todo podre O que que ele tá agitando corridinha aí, velho? Ai, velho Ô, mas eu pego... Pega leve esse bagulho aí, mano Moral Eu não sei se você tá falando sério ou não, mas... Calma lá, né? Achei que nem precisava falar Ai, ai, ai Tá bom Nossa, que merda Passou, Zaza Olha aí Ficar dando um rolezinho Ai, ai Cara, eu só queria chegar no próximo ponto de vestígio, velho Pior que meio que a gente esquipou um boss aqui, né Parecia ser uma luta legal Muito provavelmente vai rolar essa luta Mas podia ser aqui, né, velho Já Pra ver o que acontecia Mas talvez a gente não ganhasse dele E desse uma apelação, tá, né Tem vestígio aqui, ó Quer dizer Vou colocar a sementinha aqui, mas, pô Acho que nem vale a pena Eu voltei? Acho que eu voltei Olha isso, cara Isso é ridículo, mano Sério Isso é ridículo, mano Ai, 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 ai Mano, na boa, velho Só quero dar uma olhada Pra ver o que tem aqui, né Pra ver se, pô A gente tinha esse cavaleiro doido aí Do povo Já botou fogo em mim Cara, não faço nem ideia Da onde eu tô indo mais, velho Cara, cadê, velho? Cadê o vestígio, velho? Na moral Porra Ai, cara Quase caí no buraco Ah, beleza Cara, não tem, mano Não é possível Caralho, será que tá vindo da parede, bagulho? Ah, a galera tá aqui ainda, mano Não é possível Turminha toda ficou aqui, velho Eles não foram embora Meu Deus Caralho, não reseta a posição deles Volta pro posição original deles, não? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha isso, cara O bagulho seguindo Ah, não sei onde eu vou encontrar um vestígio aqui Queria encontrar um pra deixar ali salvo, tá ligado? No esqueminha Só pra eu poder encerrar Num lugarzinho Ok, tá ligado? Mano, não tem É, bateu um já, velho Será que tem um atalho lá Que eu não sei onde pega também? Essa parte que quase fez o azar quitar Ah, não sei, velho Aqui não passa nem com prova, velho É que eu tô passando aqui meio assim, de qualquer jeito Porque eu só queria achar um vixuzinhozinho, tá ligado? Mas o jogo ele não deixa meio que anel de fogo, não sei o que É difícil explorar esse jogo, cara Às vezes você vai ali, nananã Dá uma avançadinha Aí volta pra ir mais na moral Mas pelo jeito aqui Eu acho que eu vou ter que sair dali mesmo Vim tranquilo aqui Olha isso, cara Você anda um pouquinho junto a muita gente Caralho, velho Talvez passar aquela ponte lá Talvez tenha Porque, ó Tipo, o vixuzinho que Que tava mesmo, cara Ele tá muito longe daqui, velho Muito longe O que eu coloquei aqui é aquele Que gasta semente, tá ligado? Ou seja, já tava Na hora de aparecer um, tá ligado? Ah, você não passou nessa parte? Você não tava bem mais na minha frente, ô Zaza Não, mas essa parte aqui Não tá tão ruim, não, Zaza Do pântano lá Foi Nossa, o pântano é Rit Ai Quase que eu falo mesmo, amor Vamos ver se tá aqui, velho Nossa Senhora Olha aquilo Meu Deus Que coisa horrorosa Top 10 efeitos de fogo dos videogames Tem um item ali Aqui, caralho Nossa Senhora Aleluia, mano Sabia que tá na hora já De aparecer um Estou no pântano Boa sorte Aí, Zaza Vai abrir live ou nem? Caralho Já vou me fuder aqui, velho Tentei ajudar Ó Quanta mão dando sopa aqui Cheio de dedo Tá sobrando Tá sobrando Cara, sabe o que é esquisito, mano? Porque eu já tinha descansado, né? Tinha que ter resetado Essa galera aqui Ai, velho Na moral, mano Caralho Que bagunça, mano Ai, ai Pior que não dá pra passar ali, né? Eu acho Caralho Eu não resetei não, gente Não descansei, velho Pior que ninguém vem aqui Pra tomar uma paulada Do Marcelo, né, velho Então, não sei se eu descansei, mano Talvez eu não tenha descansado Talvez eu não tenha descansado, tá ligado? Porra, fudeu, velho Eu vou aproveitar Que eu tô no umbral aqui, velho Vou voltar ali Vou ver aquele ali Em vida, nós caminhamos Só isso Cruzado das trevas de madeira Que porra Aquela ali Não dá pra passar Aí que tipo de item é, né? Esse aqui, ó Uma cruz de cruzados das trevas Montaram com ramo de galhos Ok Caralho, flecha Aí sim Parabéns, mano Já vai começar Mas você jogou Jogou um, né? Vou pegar o dois aí direto Aí você tem Um O corpo é de três players? Cara, não faço ideia Você pode ter ajudado Ó, velho Ó, velho Isso aqui é embaçado, hein? Caramba, velho Ó, aí fica difícil É, tentar defender o jogo, né? No mais, veja bem Não é? Tipo, porra Caraca, velho Caraca, velho Já tem quando eu não ver uma parada dessa aí Tem jogos da geração atual Que parece muito mais fake Que o jogo do PS3 Galera, tipo Não, não no geral Mas isso aí, né? Mas... Nossa, cara Tá muito estranho os jogos, né? Essa aí geração É, então Acho que eu não tinha descansado, gente Desceu o pau mesmo Nos vagabundos desses Opa, e aí, Neil? Tô jogando o PS5, Neil Olha que delícia Pegar por trás dos bichos, gente Tô jogando o console Agora vocês não são mais brother, não? Puxa Como que não pegou, mano? Olha o Zaza aí, ó Zaza vê lá ele jogando Tá atacando umas bolinhas de fogo assim, ó Pareceu o Mario, velho Ele tem um ataque brutal Visceral, o Bloodborne Por que que eu fiz isso? Não sei Sério, mano Dois ataques bosta que eu tomei Pior que eu... Pensei, ah, vou atrás lá do Vestido Mas aqui não tem quase nada, né? Qual a verdade? A gente dá uma explorada, né? Aquela parte ali eu acho que eu tô ligado Tá criticando por que Meu personagem... Ué? Ué, que você tá atacando bolinha de fogo Parecendo o Mario Não tem lá o Mario Quando pega o negócio lá A bolinha de fogo Taca a bolinha de fogo Pô, é? Mario mó top Pô, o maior herói dos videogames Oxi Nossa O bicho foi... Foi e voltou É, na verdade Tchamba Nada aqui, né? Essa área Vários nada aqui Você falou com um tom safado Cara O que que é um tom safado? Mano, como assim, velho? Faz nem sentido Eu falei normal, velho Foi que ele tacou... Tá atacando bolinha de fogo Que nem o Mario Vai ser o Mario Poxa Agora pronto Ai, ai, ai Aqui, ó Você vai tomar em casa, né, velho? Cheio de fogo Pra todo lado Cara, que loucura Que loucura Você fala de safado Safado é aquele fogo ali, ó Ai, ai, ai Chamou de easy E lá os azar atacando as bolinhas de fogo lá Tá nem fazendo cócega no bicho Eu não sei se faz pra frente Fica bom Tá bem naquele bolão de carne lá Tá ligado? Aquele boss lá Que é o segundo boss mesmo, né? Porra, mano Tava tirando nada a bola de fogo Parece que o Zaza só queria esquentar o bichinho, porra Ainda bem que não é um precipício Caralho, velho Tô mal no cu, mano Não consigo pular nesse jogo Ai, mano Tô deixando tanta coisa pra trás nesse jogo, velho Agora lembrei lá Onde jogou umas três bolas Lá, não fui lá Tem aquela escadinha do atalho Que também Sei lá com O quê? Olha Tem várias vezes que dá na cara que vai vir embora Mas tem a segunda vez agora que Ai, o Zazaia Só porque eu falei mal da bolinha de fogo Agora tomei no cu Ai, tô caindo nos boss aí, tá ligado? Já morri, já, mano Só pra Se eu entrar aqui, eu pego um pouco Caralho, velho Olha o mestre do Zazaia, ó Ai, Zazaia Que você vai poder virar, ó Caralho, mas tem 300 bichos pra atirar em custo, velho Nem rola, tá ligado Se eu entrar aqui, eu tomo no muro Caralho E aí? E aí, mano? Ué É, não tem magia de água? O que que eu faço aqui, velho? Pra apagar o fogo no rabo desse bicho aí, velho Eu acho que é pra atirar os... Ah, acho que eu tenho que chegar lá perto do encosto, velho Caralho Nossa Ih, rapaz, isso aqui vai ser... Vai ser foda, hein Ah, agora que eu tô no umbral, dá pra ver bem mais fácil É, beleza Caralho, mano Uma outra já chegou, como, né? No backseat ali Meu Deus Ai, ai Pô, nem queria enfrentar um boss mais hoje, velho Queria encerrar, na verdade Mas como o bicho lá do dragão arregou pra mim, né, velho Vingadora Acabou de seguir... É, então Falei mal... Não, não falei mal Os azar que tá falando que eu falei mal, mas... Falei da bolinha de fogo lá E agora essa aí vem o vingar aí, ó Não vou passar por madinha ainda, não Porque eu acho que... Tô meio longe de ter que derrotar isso Cara, o jogo ele fica colocando... Item aqui Nos nossos negócios, eu pedi, velho Quem pediu pra botar isso aqui, velho? Porra Eu tava com bastante coisa, eu nem lembro É três horas, né, pra ele pegar o negócio Oh, aí atravessou o caralho todo aqui, né, velho Porra Descobri a posição de todos esses bichinhos antes de... Tentar, né, velho Caralho, velho, tô enxergando nada Meu Deus Mas tirou o negócio do bicho, né Tirou, mas aí agora já é tarde, né O jogo tá difícil, não passa no primeiro boss É, esse jogo tá complicado Tá complicado Tá tensa, tá tensa É que já vale passar a pomadinha, velho Ó, pior que... Quando você tá assim, não dá pra ver direito... Ih, rapaz O bicho não apareceu ainda Tá, agora vai Ó, era um aqui Outro aqui Aí Esqueceu o oitavo... Acho que é aqui, né Não, 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 não Não fecha E olha lá, olha lá Bafo de tete Eu tô no final da mapa? Ih, caralho Fudeu Caralho, embaçada essa luta, hein Ai, caralho Vamos passar pra lá, velho Não dá pra pegar o wireless, não? Aqui, não Pô, vou ter que queimar aqui um pouquinho, né Cadê, velho? Onde que tá o bagulho? Ha, ha, ha Agora você tá fudido Já vou, já Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Porra, achei que ia ativar o negócio de novo Acho que não era uma boa Tô com pouca cura, né Bom, vamos lá Esquentadinha ela, né Esquentadinha ela, né Véi Ih, ih, ih Ih, ih Ih, ih Ai, que graça Sai daí Nossa Que boss lixo, né Nossa senhora, velho Pelo amor de Deus Posta um Podia botar no difícil, né Ó Cadê, eu peguei um elmo Não peguei um elmo Bicho É, sem a proteçãozinha do foguinho lá Não consegue, né Ó Cadê, o que que eu peguei, velho? Não sei, tá O jogo não fala Parecia um elmo, mano Eu tô muito doido Bom Fazer uma visitinha lá no lugar lá do O que que eu peguei, gente? Peguei uma arma Eu não faço ideia do que eu peguei Ai, ai, ai Nossa, bem Na hora aqui que Que comida ficou pronta Top Ou seja Era a minha última chance, velho Cara, eu não vi, mano O que que eu peguei Deve ter Deve ter sido alguma coisa legal, velho Acho que Pô, eu vou ver isso aqui Hum Parecia um elmo Bom, gente Mas 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 Tá bom, né Já teve um monte de bolas aí Avançamos Um pouco Eu acho que eu vou ficando por aqui, então Beleza Nossa O bagulho tá me deixando laranja Esse fogo Pô, o Zaza nem vai abrir live, né Pra gente ver lá O grande desempenho do Deus Gamer Mas é isso aí, gente Vamos lá Vamos continuando aí Mas Não estranhem se o jogo sumir Ó Hehehe Hehehe Tchau 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 Tchau